Quantas histórias são escritas, vividas por tantos personagens em um só conto? Quantos abraços e sorrisos os enfeitam de alegria? Quantas surpresas nascem e nascerão nesta história que está apenas no começo? Fim de ano fantástico Porto Velho Shopping. Cinco anos, cinco carros, zero quilômetro e muitas. Muitas novidades num novo e encantador capítulo especialmente seu. Porto Velho Shopping. Porto Velho Shopping.